E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para o Android. A dica é de como verificar permissões dos aplicativos aí instalados no seu celular, instalados ou não, mas eu vou mostrar aqui como funciona. Não é uma boa prática, infelizmente, das pessoas checar quais são as permissões de um aplicativo. Vamos a um exemplo. O aplicativo é sobre fotos. Então ele tem que ter direito a fotos, a salvar essas fotos na sua galeria, então ter acesso ao armazenamento do dispositivo. Mas não faz sentido um aplicativo de fotos ter acesso à sua forma de pagamento na Google Play, ter acesso aos seus contatos. Então tem algumas permissões que se você for parar para analisar, o aplicativo ele nem deveria estar pedindo isso, porque para o que ele se propõe, o foco do aplicativo não precisaria dessas permissões. Mas vou mostrar para vocês como isso funciona na prática. Você vai clicar aqui para cima, vai abrir aí a Google Play, Play Store, como alguns chamam, vai pesquisar o aplicativo aqui que você quer ver. Por exemplo, eu tenho aqui o AZ Screen Recorder, só como exemplo. Então você clica em cima dele, clica em cima dele mais uma vez para mostrar algumas informações. Vai procurar aqui a opção que se chama, todos eles têm, sobre este app. Você clica em cima, vai ter várias informações sobre o aplicativo, sobre como ele funciona e outras coisas. E aí você vem aqui em dados do app, tem várias opções. E bem no finalzinho tem aqui permissões do app, pequenininho. Você clica em ver mais, clica em ver mais. E ele diz, esse software aqui é um software de gravação de tela, um software de gravador de tela. Então ele tem que ter acesso à câmera, ok. Contatos, encontrar contas no dispositivo, não entenderia o porquê. Microfone, ok. Armazenamento, ok. Outras, executar serviço em primeiro plano. Controlar vibração. Este app pode sobreprovisualmente em outros apps, sim. Google Play, faturamento, não sei. Só se for para uma versão Pro ou alguma coisa. Ter acesso total à rede. Ele nem precisa de internet, então não entendo o porquê. Impedir modo ocioso do telefone. API de referência de instalação do Google Play. Ver conexões do Wi-Fi e receber dados da internet. Mas, enfim, pelo menos não é tantas assim como você vai encontrar em uns outros apps aí. Que é bem forçado o que eles pedem. Vamos mais um aqui, ó. Ao messaging somente como exemplo. O aplicativo mais conhecido, entre outras opções aqui. Você clica em cima dele. Vai até a opção de informações sobre o app. Para que você tenha acesso a essas questões aqui também. Depois de clicar sobre este app, você vai descer, descer, descer. Até a opção permissões do app. Clica em ver mais. E aqui, olha o que ele tem. Agenda. Ler detalhes e eventos da agenda. Câmera. Contatos. Local. Microfone. Smartphone. Ler suas mensagens. SMS ou MMS. Receber mensagem de texto. Enviar mensagem de SMS. Receber mensagem de texto. Armazenamento. Modificar. Excluir o conteúdo do cartão SD. Não sei. Baixar arquivo sem notificação. Impedir modo ocioso. Ver conexões do Wi-Fi. Receber dados da internet. Entre outras aqui. Então, esse aqui já é um aplicativo mais conhecido. De uma empresa mais conhecida. Mas você pode fazer a verificação com outros também. Outros jogos que você está inseguro de instalar ou não. Empresas que você não conhece muito bem. Então, você vem nessa opção aqui. E vai verificar as permissões. E tentar entender se para o que o jogo se propõe. Ou o aplicativo se propõe. Se essas informações que ele quer receber. Quer ter acesso. Se isso mesmo está ok ou não. E isso está muito abusivo. E você decide aí se você vai querer instalar ou não. Beleza? Gostaria de ter trazido isso aqui para o canal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo. Estique o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima.